João Gomes compartilhou em seu perfil do Instagram o momento divertido que viveu com o pequeno Jorge, quando eles estavam prestes a sair da maternidade. Após receber um delicioso banho e ficar prontinho para ir para casa, Jorge acabou fazendo o número 2, o que acabou divertindo os papais de primeira viagem que compartilharam, o acontecido com os seguidores. Adivinha o que aconteceu na hora que nós estávamos indo embora, que deixou as corras tudo no carro. Deu uma cagada. Deu uma cagada.